Vou pegar aqui uma referência pra vocês, ó Estão vendo um rapper negro aí Esse sou eu, porra Sabotagem, porra Ih, não podia faltar, né Obviamente, com azar Eu já vi, já apareceu, só que você não... Não Não Não, não, não Já falei pra ela que tá nada bom Cadê os vídeos, seu fudido, seu cus... Ai Eu tô quase chorando esses últimos dias, na verdade Eu achei que você ia entender mais Ficou chorando Cara, eu não ligo Como que ninguém Baixa o aplicativo da Project Z Que é o primeiro link na descrição E usa o meu código CELKIA Aproveita a maior comunidade das comunidades da internet Como comunidade de anime, futebol, Minecraft, LOL, Kpop, Akugam, Manicu... Tu é maluco, é? Aquele mesmo LOL Nessa temporada do ano As atualizações estão insanas Inclusive, a de ligar pros amigos É maluquice Tem que ser... Tem que ser maluco Coisinho, hein Meteu, hein Pra quem não tiver amigo, mano Pra quem não tiver amigo com você, seu bosta Esse é o lugar certo pra fazer vários Lá você pode personalizar o seu perfil do jeito que você quiser Colocar gosto Alterar status Pano de fundo Entrar em grupos Como o pior grupo do Project Z Mano, então você tá falando que se eu baixar agora Nesse momento Right now Eu posso entrar em call com você lá no... Lá no seu grupo Eu... A gente vai fazer uma batalha de rima Tipo, vamos? Agora? Mano, tu tá tentando pedir pra eu te destruir Mano, eu quero é mais assistir Mano, eu vou ir aqui na Project Z Baixei primeiro o link na descrição Salve meus manos, tudo bom? Mano, eu vou te destruir agora Meu nome é Quasar E eu tenho pelo no boga Mano, vamos nessa Eu tô aqui na Project Z Mano, vídeo patrocinado Vamos lá conferir Rapaziada, coloca lá meu código na Project Z Serião mesmo Tipo, eu tô comendo isso aqui já faz tipo 3 semanas Me ajuda aí, por favor, véi Mano, eu não vou Oh! Meu nome é Tachutia Desde aquele dia eu me retornei Oh meu Deus Matou meu clã E os meus pais Desde aquele dia eu nunca mais tive paz Nos meus sonhos, a real são pesadelos Eu vou fazer de tudo Para de telos Tô te rolo, cague, me chamou e me explicou Corre, corre, corre Oh, corre Oh, corre Ok Ok Então, o que que eu deveria fazer? Eu entendi só o fazer É quase o Matuia nos luz, né? É o Matuia de Belo Horizonte, ele ó Ele botou o look ali É o luz de BH, né? E da vida me encontrou na Katsuki Esse era o meu novo dever Por esse aquele dia que ele ficou traumatizado E para sempre eu fui chamado de Tachi Claro, é o seu nome Eu sempre fui chamado de Tachi Do trauma do Sasuke, ele era outra coisa Ele era... Ele era... Ô Miguel Ô Leandre Eu o encontrei Juntamente com o Kisame E o Sasori Eu o recrutei Que flow Cara, que rir, mano Caralho, mano De gingote Eu gostei desse daí, véi Você gostou? Qual que é a tua nota pra essa? Acho que 3 E o Tente Não Rir Dos melhores memes Me desgraçado Número 1 Nossa, tu anda ter rosto, né? É a volta, né? Inclusive Peraí que deixa eu botar meu fone Eu tô no fone Eu tô no fone Eu tô no fone Vamos nessa É melhor se curvarem Se escoltarem Nego Na raciça da rainha Destinada Eu acerrei É melhor se curvarem Se escoltarem Nego É melhor fazer alguma coisa Porque eu tô com fome Você não é nem louco Nem louco De me desobedecer, beleza? E daí Ele é basicamente Um dos seres mais fortes E absurdos de Hunter x Hunter E aí É isso, amigo É Mas ele tem um story Tela e muito bom, mano Ele é muito Ah, qual é? Ele tem Não, não, não Pode parar, véi Ele tem um story Ah, mano Entendeu? Não gostei desse Bom, qual que cê Não gostou desse? Cara, mas cê tem que parar com isso Que cê tem que influenciar Eu odiei, cara Cara, para com isso, cara Mano, eles são iniciantes Estão começando ainda Influencia eles, cara Incentiva Tá bom, ó Vamos lá Porra Cara, vou dar 5 pra esse, véi Porque a pessoa acha que eu gosto Dá 4 também Ele tá no começo também Ele não tem nem 100 inscritos ainda, mano Dá sub nele ali Dá sub nele Vou dar sub Aí, Danzinho Não Danzinho não Danzinho não Xixi O cara comia a bochecha da mina Ô, que isso, cara Ó, com azar aí, ó Onde que cê é eu, cara? Inata grávida Desmaia nos braços Por que ele tá segurando os peitos? Loco Nossa, esse áudio tá fudido Então Fiquei gringo Era mais trabalhado nessa parte Eu gosto, cara Eu gosto Senhora Pariu Arruma um minuto Por que que só dá essas porra, cara? Cadê o Cep? Acho que não tem mais não, cara Deixa eu ir mal, vou ir mal Eu vou entrar aí, aí Eu vou ser o meu aí, mano Não, eu vou ser primeiro Vai lá Meliodas, seu filho de uma puta Eu quero que você se fã de sua ira do dragão É Eu sou o Bran Um dos demônios Um dos pecados capitais Eu sou o da inveja Não sei Eu esqueci Eu sou algum desses daí Mas isso não importa agora Por que agora eu vou chamar o meu parceiro O King da preguiça Eu sou um dos nanatitai-tai Entra agora Eu sou o Naruto Eu vou dar um rasengan Olha o piu-piu fumando Não tem nem aí Eu sou o Naruto Olha o Naruto dando o rasengan 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 Naruto É Eu sou o ninja renegado agora Eu sou o Naruto Eu não sou mais o Hokage Agora, mano, eu vou matar o Sasuke Eu tô falando tudo fora do ritmo de propósito É E agora eu sou o Itachi O ninja renegado Eu sou o Itachi renegado Mano Eu sou um corvo Tipo aqueles caras lá Meu mano É Itachi o Tiha Eu vou matar o Sasuke Mano Você é o Meliodas E você é o Naruto Eu vou meter duas balas No meio do teu crânion Ô gente, vai sair todos os plataformas digitais aí Vai ter Spotify, SoundCloud Pede comentário aí, mano Comenta aí a sua nota E segue gente lá Legionário que é legionário Vai ouvir a gente no Spotify E esse é mais um vídeo E esse é mais um vídeo que chega no final Cala a boca, cara Escreve no canal Essa foto, né Responsabilidade Como um herói na terra Garra longa disse Que eu tenho que ser rápido Muito rápido Usa meus poderes Eu sou Sonic Ai o azul Muito rápido Eu vou correr além das nuvens Você viu que ele passou o celular pra mão do outro, né Percebi Eu também Yes Vamos lá Yes Oh, oh, oh Destruindo os obras do robô-te Tommy Tommy Oh, o que é isso, meu filho? Calma Vamos nos aventurar Não tô entendendo É, foto Bota a legenda ali, ó Vou te destruir Com o poder das esmeraldas agora É Super Sonic Yeah Super Sonic Super Sonic Caralho, o Quasar é muito brabo, viado É o Quasar e o Orsay, mano Que pedrado É o Quasar que resolveu agora Eu vou lançar na semana que vem É? Uhum Foda-se A Cimentade Do Luva de Pedreiro Oh Oh Que Luvinha de Pedreiro Ah, 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 ah E o Luva is the best of our If you querem mesmo Me arrependo dos meus afos Mano, tem volta ali embaixo Tem o Luva de Movo, porra Mano, tão feio que eu no muçulmano aí, cara Oh, esse eu acho que vai ser, hein Isso parece ser verdade Isso parece ser verdade Eu acho que isso é de verdade O Luvinha de Pedreiro O Luvinha de Pedreiro O Luvinha de Pedreiro Vai, vai Eu acho que vai ser verdade